Uma feliz Páscoa para todos, que Deus esteja presente na vida de todos vocês. É o momento em que a humanidade, que todos nós estamos sofrendo e aprendendo. E que tenhamos muita calma, muita fé, muita esperança, muita gratidão, muita humildade. E através de tudo isso nós vamos passar isso aí. Muita paz na família de todos, muita saúde. Em especial a minha família, meus amigos, todos os clientes da bioclínica, todos os maranhenses, o mundo inteiro. Uma feliz Páscoa. Nesta Páscoa eu quero desejar a todos os meus pacientes, todas as famílias maranhenses, muita paz, muita oração. E que fiquem em casa. E que Nossa Senhora da Aparecida proteja a todos vocês. Ela com seu manto cubra todas as famílias maranhenses e que proteja desse beiros. É que no próximo ano nós teremos uma felicidade muito grande. Assim eu desejo a todos vocês, uma feliz Páscoa a todos. Dia de paz, amor, de oração, de perdão, de profundo agradecimento a Deus que enviou seu único Filho por nós. Obrigado Senhor pelo teu infinito amor. Feliz Páscoa a todos os meus clientes, amigos e ao mundo em geral. Esse é o agradecimento do restaurante Mais Sabor. Nós da família Azevedo estamos aqui para desejar uma feliz Páscoa e tudo de bom. Muita paz, muita saúde. Que Deus nos ilumine, nos dê paciência nesse momento tão difícil que estamos passando. Mas que em nome de Jesus e com muita fé nós vamos passar por essa e voltaremos mais forte. Feliz Páscoa. Nesse momento tão especial em que estamos passando, onde as famílias estão em casa, curtindo o verdadeiro sentido da Páscoa, que é união, que é paixão, que é solidariedade. Eu quero desejar uma feliz Páscoa a você. Já já tudo isso vai passar. E quando nós retornarmos ao nosso cotidiano normal, nós vamos voltar de uma forma diferente. Com mais solidariedade, com mais bondade, especialmente com mais amor. Que é isso que nos move. A todos, uma feliz Páscoa. Agradeço a Madalena Nobre por ter seguido esse espaço. Para a gente deixar aqui a nossa mensagem. Já já o Mundo Passaporte está de volta, mostrando as maravilhas que o grande arquiteto do universo nos proporcionou. Com viagens, com passeios, com eventos e muito mais. Uma feliz Páscoa. Que Deus blinde a sua casa, blinde a sua família e abençoe o seu lar.